Salve Maria, bom dia a todo o povo católico da terra de Santa Cruz, quem nos fala é Ibre Maria. E hoje nós vamos continuar o tema dos doutores, o que os doutores da igreja dizem a respeito da infabilidade papal, e hoje a gente vai, depois de a gente ver Santo Afonso, São Roberto Bernamino, dois doutores, grandes doutores que falam contra essas pessoas que dizem que a gente pode reconhecer um Papa legítimo e resistir a ele, resistir a suas ordens de fé e moral. São os novos neogalicanos dos nossos tempos que nós temos que, com todo o conhecimento que a gente tem da doutrina, refutá-los, porque isso daí é o que faz a nossa fé estar desse jeito, de terem heredias ainda no poder. E hoje nós vamos começar com, vamos a São Tomás de Aquino e ver o que o Santo Doutor, o Doutor Comum, o Doutor Angélico, nos diz a respeito dessa posição deles. Será que a gente pode reconhecer um Papa e desobedecê-lo? Será? Então veremos aqui. Portanto, vamos começando aqui com a Suma contra os Gentios. Hoje em dia devemos falar Suma contra os neogalicanos. Vamos começar aqui com, lá no capítulo 76, o poder episcopal e a existência nesta ordem de um bispo supremo. Então, o Santo Tomás aqui vai falar, antes ele estava falando do sacramento da ordem, da distinção das ordens também, e agora ele vai falar sobre o poder de um bispo supremo. E lá pelas tantas, ele diz aqui, assim como para um só povo de uma só igreja se requer um só bispo, que seja a cabeça de todo povo, assim, para todo povo cristão se requer um só, seja a cabeça de toda igreja. Igualmente, a unidade da igreja requer que todos os fiéis convenham na fé. Ora, acontece que são movidas questões sobre aquilo que é de fé. Ou seja, várias questões são ventiladas por aí. A diversidade de sentenças dividiria a igreja, se a sentença de um só não a conservasse unida. Requer-se, portanto, para que a unidade da igreja seja conservada, que seja um só que presida toda a igreja. É evidente que Cristo não abandonou a igreja nas suas necessidades, porque ele amou e por ela derramou seu sangue. Também quando o Senhor falou a respeito da sinagoga, que mais poderia fazer pela minha vinha que não fiz? Portanto, não se deve duvidar que por ordem de Cristo um só presida toda a igreja. Continua Santo Mais, o melhor governo é aquele que é regido por um só, e que fala que o melhor governo da igreja é o que é monarquia. E aqui, no final, ele vai falando sobre Apacenta minhas ovelhas, tu, uma vez convertido, confirma seus irmãos. A mesma passagem do poder de Pedro e dos papas. E daí, no final, ele diz, acrescenta Pelo que foi dito, exclui-se o erro presumido de alguns, os quais se empenharam em rejeitar a obediência e a submissão com respeito a Pedro. E aqui ele vai falar do mal prelado. Os sacramentos podem, no capítulo 77, os sacramentos podem ser dispensados por maus ministros? Aí ele vai dar todo um argumento que sim. E depois, bem aqui, uma parte muito interessante. Ele diz, Se não permanecesse neles o poder da ordem, que é a razão pela qual se obedece a eles. Então, ele só obedece um ministro mau ou bom, é quando ele realmente é o sacerdote de Deus, não é um herégeo. E aqui continua São Tomás, logo, os maus têm também o poder de dispensar os sacramentos. E aí ele exclui que o erro daqueles que dizem que todos os bons podem administrar sacramentos, os maus nenhum deles. Então, aqui não se trata de um herégeo, se trata de um mau católico, de um mau ministro. Então, vocês também não podem obedecer. A única saída que o Reconhecer e Resistir tem é realmente de ver que esses novos sacerdotes aí são heréges mesmo, estão fora do corpo de Cristo e não permanece neles o poder da ordem. Simples assim. Continuando aqui no livro 2, parte 2 da Suma Teológica, lá no artigo, na questão 184, o estado de perfeição em geral, artigo 5. Ali, São Tomás na questão, os pelados e os religiosos estão no estado de perfeição. Aqui a gente lê do mesmo modo os bispos também, assim, se obrigam a uma vida de perfeição, ao assumir o ofício pastoral, pois isso implica em que o pastor dê sua vida por suas ovelhas. E é o que faz dizer ao apóstolo, fizeste a bela profissão diante de um grande número de testemunhas. Quer dizer, segundo a glossa, por ocasião de tua ordenação. E a essa perfeição acrescenta-se a solenidade da consagração, como diz o apóstolo, é a viva o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. O que a glossa interpreta como se referindo à graça episcopal. E Dionísio, por seu lado, diz, O sumo sarcedote, ou seja, o bispo, recebe na sua ordenação o livro da santa palavra, que é colocado sobre a sua cabeça, para significar que ele recebe a plenitude do poder hierárquico, e que lhe cabe não somente iluminar a todos com palavras e ações santas, mas ainda transmiti-lo a outros. Então, aqui a gente já vê a plenitude do poder hierárquico cabe ao pontífice. Eu assumo principalmente ao sumo pontífice, mas aos bispos também, mas ao sumo pontífice mais. E aqui a gente vai continuar na parte aqui, que ele vai falar que... Aqui, contudo, mais tarde, para evitar o cisma, foi necessário distinguir também os nomes, de modo que os maiores foram chamados de bispos e os menores de presbíteros. Dizer, pois, que os presbíteros não diferem dos bispos é um erro, e Agostinho não era entre as doutrinas heréticas. Quando fala desta afirmação dos arianos, o presbítero não se deve distinguir do bispo por nenhuma diferença. Mas aqui, o que eu quero falar nesta parte é o que ele vai falar do bispo. Presta atenção. Olha só. Deve-se dizer que é aos bispos que compete principalmente os cuidados das ovelhas, enquanto os presbíteros com cura de almas e os arquidiáconos exercem mistérios menores que lhes são confiados sobre a autoridade dos bispos. Por isso, comentando a frase A uns a assistência e a outros o governo, diz a Glossa A assistência é função daqueles que desempenham o papel de auxiliares junto aos superiores, como Tito para o apóstolo, ou os arquidiáconos para os bispos. O governo, isto é, a autoridade que goza as pessoas de posição inferior, como são os presbíteros, encarregados de ensinar o povo. Dionísio diz Assim como vemos toda a hierarquia culminar em Jesus, assim cada uma das hierarquias particulares culmina no divino hierarca que lhe é próprio. Isto é, o bispo. E lê numa decretal Todos os presbíteros e diáconos devem procurar não fazer coisa alguma sem licença do próprio bispo. Donde é claro que eles são em relação ao bispo, que são os ministros e prefeitos em relação ao rei. E por isso, como na ordem do poder temporal, só o rei recebe a bênção solene, sendo os demais instituídos por simples comissão. Assim também na igreja o cargo episcopal é conferido mediante solene consagração, enquanto que os cargos de águia por diáconos e do paráconos por simples injunção. Contudo, antes mesmo de ter esse cargo, arco de águia por diáconos e paráconos são consagrados ao receber a ordem. Então aqui a gente já vê que o... que Santo Tomás está totalmente contra também nessa posição de resistir. Ele compara o poder do bispo com o poder do rei. Ainda mais nas coisas, claro, nas coisas espirituais, vocês não podem desobedecer. A partir desse parágrafo que ele está distinguindo do exbítero dos bispos, ele já dá uma noção de como que é, como que funciona a obediência na igreja. E aqui numa parte do artigo 8, da questão 185, ele não fala de estado secular, mas fala de estado religioso em relação ao estado episcopal. Então o estado religioso já é melhor que o estado, segundo Santo Tomás, melhor que o estado secular. mas aqui ainda diz com relação episcopal com religioso. O estado religioso está para o estado episcopal como o de discípulo para o de mestre, ou a disposição para o próprio da perfeição. Como ao discípulo que ao chegar ao magistério não cabe mais ser ouvinte, mas cabe-lhe ser... sempre ler e meditar, ainda mais do que antes. E aqui falando do... a respeito do bispo que se torna religioso, se ele ainda está obrigado à ordem. E veja aqui de modo que, se eles fossem dados legitimamente ao superior, eles seriam obrigados a obedecer-lhe, como são obrigados a observar as prescrições da regra e a obedecer aos seus superiores, se outros tiverem. E aqui não há questão a obediência pertence à perfeição da vida religiosa, lá no sentido contrário, eu não respondo, quer dizer. Respondeu. Ele... É uma analogia que ele faz, mas aqui já dá uma intenção do que ele acha da obediência. Não só do estado religioso, aqui ele fala como do geral, assim. Então ele fala, Então ele compara aqui o que é a obediência, mas em comparação com a vida do estado religioso. E lá um pouquinho ele fala que esta obediência está para aquela como universal para o particular, pois os que vivem no século reservam parte para si e dão parte para Deus. É assim que se sujeitam à obediência dos prelados. Mas os que vivem na vida religiosa consagram a Deus a si mesmos com tudo o que tem. Portanto, a obediência deles é universal, é maior ainda que o estado de vida secular. E aqui é o que eu queria chegar, essa parte que é muito bonita, então ele vai fazer a respeito da religião e a respeito de tudo, de todo o século, de todos os estados. A ver que deve-se dizer que a sujeição dos religiosos se refere principalmente aos bispos que estão para eles como os que aperfeiçoam estão para os perfeitos. Claramente diz Dionísio, a ordem dos monges está sujeita às virtudes aperfeiçoadoras dos pontífices e é instruída por suas iluminações divinas. Fecha aspas. E diz aqui Santo Tomás, Por isso, da obediência aos bispos não se excluem nem os eremitas, nem mesmo os prelados das religiões. E se forem total ou parcialmente isentos dela pelos bispos diocesanos, ficam assim obrigados a obedecer ao sumo pontífice, não somente no que é comum a todos, que é obrigação a todos, mas também no que especialmente respeita a disciplina da religião. Obedecer ao pontífice. Todo ensinamento católico de sempre foi esse. E agora vocês resistir ao ensinamento de um pontífice que vocês dizem que é legítimo? Vocês querem ensinar isso? Mesmo? Santo Afonso já falou contra. São Bernardo, agora Santo Tomás. A esses tomistas aí, por aí. Por que vocês não leem isso daqui? E aí Santo Tomás responde, Cabe ao sumo pontífice estabelecer o símbolo da fé? Isso daqui é lá no na parte 12, no livro 2 da parte 2, questão 1, artigo 10. Então ele fala, parece que não cabe ao sumo pontífice estabelecer o símbolo da fé. Então ele vai ser contra essa preposição. Santo Tomás sempre é contra. Ele fala primeiro o que ele vai contra e depois ele faz a resposta. Então vamos direto para a resposta de Santo Tomás. Como já explicamos no artigo anterior, uma publicação nova do símbolo é necessária para evitar erros que surgem. Tem autoridade para fazê-lo quem pode determinar em última instância o que é de fé, para que todos possam a ela aderir de maneira inabalável. Isso, porém, é da alçada do sumo pontífice a quem são deferidas as maiores e mais difíceis questões da igreja, como se diz nos decretos de Graciano. Por isso o Senhor do Evangelho de Lucas disse a Pedro que constituiu o sumo pontífice e eu rezei por ti para que tua fé não desfaleça e tu depois de convertido confirma os teus irmãos. E a razão disso é que toda a igreja deve ter a mesma fé seguindo a recomendação da primeira carta aos corintios. Dizei todos as mesmas coisas e não haja divisões entre vós. Ora, isto não poderia ser observado se uma questão sobre fé não fosse resolvida por quem governa toda a igreja, de tal modo que sua sentença seja aceita firmemente firmemente por toda a igreja. Isto aqui está em latino, então quando o Santo Tomás fala essas palavras no nosso idioma parece que é meio fraco, mas lá ele está falando forte e é uma coisa muito firme, é firmemente por toda a igreja. Eis porque somente o sumo pontífice tem autoridade para uma nova publicação do símbolo, como sobre todas as coisas que dizem respeito a toda a igreja, como reunir no concílio geral e etc. Todas as coisas a respeito da igreja. Quanto às objeções iniciais, aí ele vai responder às objeções. Na primeira objeção, na doutrina de Cristo e dos apóstolos a verdade da fé está suficientemente explicada, mas como há homens perversos que segundo o apóstolo Pedro deformam a doutrina apostólica e outras partes da escritura para sua própria ruína, necessário que haja no correr dos tempos esclarecimentos da fé contra os erros ocorrentes. Com relação à proibição e à sentença do concílio de Efésios estende às pessoas particulares que não podem decidir em matéria de fé. Olha só. Pessoas particulares não podem decidir em matéria de fé. É claro que esta preposição de um concílio geral não tira do poder ao concílio seguinte de fazer uma nova apresentação do símbolo, que contenha não uma outra fé, mas a mesma, porém mais explicada. Então, o concílio Vaticano II tinha que ser mais explicado a fé. Isto é, que todos os concílios têm observado que o sínodo seguinte possa expor algo além do que o sínodo do precedente expusera, por causa da necessidade de se opor a alguma heresia nova. E isso cabe ao sumo pontife que usa sua autoridade para reunir o concílio e para confirmar as suas decisões. E na outra preposição, Atanásio não compôs uma manifestação de fé à maneira de símbolo, mas ao modo de ensino doutrinal, como parece na forma de exprimir-se. Mas, como sua exposição doutrinal continha brevemente a íntegra verdade da fé, foi recebida pela autoridade do sumo pontife como regra de fé. Então, a regra de fé vem de quem? Do sumo pontife. E agora, lá no, na, parte 2, do livro 2, questão 5, artigo 3, que ele está falando ali sobre, o herege que não crê em um artigo de fé pode ter fé e forme nos outros artigos. O herege que descrê deu um artigo de fé não tem hábito da fé, nem da fé formada, nem da fé em forme. Então, cadê a fé para que tua fé não desfaleça a promessa de Cristo nesses, todos esses papos aí. E a razão disso é que a espécie, continua a santo mais, a razão disso é que a espécie de qualquer hábito depende da razão formal do objeto. Se essa desaparece, desaparece também a espécie do hábito. O objeto formal da fé, ou seja, para ter a fé, o objeto formal é a verdade primeira manifestada nas Sagradas Escrituras e na doutrina da Igreja. Por isso, aquele que não adere como uma regra infalível e divina à doutrina da Igreja, que procede da verdade primeira revelada nas Sagradas Escrituras, não tem o hábito da fé, mas aceita as verdades da fé de modo diferente que pela fé, como alguém que tivesse em sua mente alguma conclusão, sem conhecer o meio que serve para demonstrá-la. É evidente que ele não tem dela ciência, mas somente uma opinião. Ora, é claro, presta atenção agora nessa parte, que quem adere à doutrina da Igreja como uma regra infalível, dá seu assentimento a tudo o que a Igreja ensina. Dá o seu assentimento a tudo, a tudo que a Igreja ensina. Ao contrário, se do que ela ensina aceitasse como lhe há praz, umas coisas e outras não, já não aderiria à doutrina da Igreja como uma regra infalível, mas à sua própria vontade. Então aqui, refutando todas essas pessoas aí, aqui ó, Santo Tomás refutando o reconhecer e resistir. E assim, é claro que o herético que descreper pertinamente um artigo não está disposto a seguir em tudo a doutrina da Igreja. Daí, daí ser manifesto que o herético sobre um artigo de fé não tem fé a respeito dos outros artigos, mas uma certa opinião dependendo de sua vontade própria. E aqui no final ele continua os vários preceitos da lei podem referir-se a diversos motivos próximos. E assim, um pode ser observado sem o outro. Ou então, há um motivo primeiro que é obedecer perfeitamente a Deus do qual se afasta qualquer um que transgrida um preceito. Segundo o que diz a carta de São Tiago, quem vier a faltar num só de seus preceitos tornar-se réu de todos os outros preceitos. então agora a gente vai ver o que o Mons. Lefebvre diz na carta aqui que ele diz o dever da desobediência aqui é uma carta fiéis da fraternidade de São Pio X aqui vamos ver o que diz aqui olha só que interessante a obediência supõe uma autoridade que dá uma ordem ou decreta uma lei as autoridades humanas mesmo sendo instituídas por Deus apenas tem autoridade para atingir o fim determinado por Deus e não para dele se desviarem e quando uma autoridade usa o seu poder em oposição à lei pela qual esse poder for dado não tem direito à obediência devemos desobedecer então eles estão falando aqui abertamente aqui ó a necessidade da desobediência é aceita em relação ao pai de família que encoraja a filha a prostituir-se então ele está falando o que o papo está falando que a igreja está ensinando o papo está ensinando a igreja a se prostituir isso no tempo de João Paulo II imagina no tempo de hoje porém a autoridade do papa é aceita a qualquer preço como se o papa fosse falido no seu governo em todas as suas palavras é desconhecer a história e ignorar o que é na realidade a infabilidade aí ele fala de São Paulo que resistiu a São Pedro da heresia judaizante e aí ele vai citar também correção fraterna ele vai citar a relação do João XXII que o papa jogou todas as falácias ele vai falar aqui que a fraternidade fala dos papas que caíram a heresia ou que ensinaram erros ele vai falar aqui olha aqui a frase ora a nossa desobediência provocada pela necessidade de conversar conservar a fé católica então eles desobedecem o papa católico para conservar a fé na onde que paradoxo que é esse colaborar na destruição da igreja é atras então ele está falando que o papa está destruindo a igreja e colaborar com isso é atraísoar a igreja e o nosso senhor Jesus Cristo então no final a autoridade do papa é falível e por isso os critérios que obrigam a desobediência aplicam-lhe a seus atos não é pois inconcebível que haja um dever de desobediência em relação ao papa olha o que diz aqui Mons. dever de desobediência em relação ao papa obriga a desobediência para permanecer na obediência a Deus e fidelidade da igreja que que é isso então a conclusão dele é errada é o que acontece relativo a tudo que os últimos papos ordenaram na liberdade religiosa e ecumenismo desde o concílio todas as reformas feitas a esse respeito são desprovidas de qualquer direito de qualquer obrigação por que? então ele está falando os papos usaram de sua autoridade contrariamente ao fim para o qual sua autoridade lhe se foi dada por isso tem o direito na nossa desobediência mas faltou agora é claro falar porque que se desobedecem porque ele não é papa pronto mas eles ainda querem falar que esse jeito herético aí é papa então foi isso que Mons. Lefebvre diz resumidamente na carta dele de Iacone de 29 de março de 1988 o ano que eu nasci dever da desobediência você é católico? você é católico? então quando vocês desobedecem a lei o que vocês estão querendo dizer então? porque essa lei ela é má ou pecaminosa é a única explicação que você vai desobedecer uma lei injusta má pecaminosa vocês estão querendo dizer que a lei do pontífice do sumo pontífice é má e errada ou errada vocês estão indo contra a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo que diz apacenta minhas ovelhas que diz eu roguei por ti para que sua fé não desfaleça confirma seus irmãos vocês estão indo contra a lei do Francisco é porque vocês veem na lei dele uma lei moral uma lei irracional pecaminosa um papa não pode fazer uma lei dessa um sumo pontífice fazer uma missa luterana é uma lei que vem de um sumo pontífice da igreja santa católica é uma missa luterana misturar temperar ali a santa missa com hereges com sismáticos como foi esse concílio Vaticano II é algo que vem de um representante de Deus vocês estão vocês têm certeza a santa missa a coisa mais sagrada da religião tudo está tudo aí nesse livro do Obras de Mãos Humanas a gente vai lendo a gente vai ficando abismado a gente vai ficando boca e aberto boca e aberto esse livro a gente vai ficando assim nossa que coisa como que pode é o diabo mesmo com certeza isso daí é diabólico vocês agora vocês reconhecem que a lei dele é evidente escancarado na cara de todos vocês que essa pessoa que está aí não é um representante de Deus essas pessoas que vieram Paulo VI João II João XXIII todo esse povo que veio pra cima com o concílio mudando a missa fazendo essas palhaçadas todas é um paradoxo é paradoxal ou você é católico ou você segue esse conciliarismo é uma heresia nova hoje está escancarado vocês têm a ideia certa a atitude certa que é correto dizer mas com a ideia errada vocês têm a atitude correta com a ideia errada a atitude realmente de não fazer o que essa pessoa está ordenando porque senão você vira realmente um herege piora a sua vida sua religião é um sacrilégio você vai lendo os documentos deles e fica com vontade de vomitar como diz o Frei Tiago como diz o Bispo Rodrigo entre outros qualquer católico que lê aquilo vê assim é outra religião vocês estão com a consciência na mão de vocês estão agindo contra a consciência vocês leem o documento ou vocês leem o documento e reafirmam realmente tem erro aqui e aí vocês tudo bem o Papa pode errar em matéria de fé e moral e aí vocês se contradizem vocês ficam com a ideia herética na cabeça que isso não existe ou vocês nem leem vocês nem querem saber isso aí é uma atitude totalmente covarde covardados isso aí não é católico principalmente hoje que a gente vê o quanto de almas vão para o inferno por causa de vocês legitimando essas pessoas que não são católicos no poder por causa de vocês o herege está fora do corpo de Cristo uma pessoa que sabe que leu uma pessoa que é sacerdote ficou lá estudou sabe a doutrina viu o documento de São Pio X sobre modernismo chega depois e começa a fazer tudo ao contrário tem vocês não precisa ser o supra sumo o supra sumo da teologia para saber que aquilo ali é uma empulhação tem que acordar gente porque não pode ficar assim a nossa fé as pessoas estão já acordadas para isso e o que acontece elas vão procurar o que? fraternidade o centro do Ombosco entre outros grupos esses grupos vão ensinar o que? o BBP o que esses grupos vão ensinar? ah o Papa pode errar a gente tem que desobedecer e vamos seguir em frente assim que vai eternos perpétuos sucessores heréticos e pronto acabou como diz o Nogue quer nos fazer acreditar que pode existir perpétuos sucessores heréticos é isso que ele quer nos fazer acreditar nessa frase do perpétuos sucessores ele quer falar isso olha você vai estudando então já tem Santo Afonso contra esse povo do reconhecer existir Santo Tomás agora que estou falando aqui São Roberto Bellamino então explicitamente e a gente vai procurando vamos procurando em todos os santos doutores o próximo que eu vou querer é o Santo Agostinho vou pesquisar e a gente vai ver se a gente pode desobedecer em matéria de fé e moral o poder eclesiástico a gente pode fazer isso aí que vocês fazem com essa atitude de vocês vocês realmente não tem fé nas palavras que o nosso Senhor jogou para Pedro sua fé não desfalecesse vocês não tem fé na pastora eternos vocês não tem fé vocês querem ficar nesse respeito humano vocês gostam do padre de vocês da paróquia vocês gostam de ficar aí todos os respeitos humanos possíveis ah vou perder amizade com o padre que eu gosto muito ah eu vou perder não sei o que claro que você vai perder porque que Deus faz as heresias porque que Deus permite as heresias é para provar o seu amor a ele é por isso que ele permite as heresias para ver se você é fiel e você que sabe dessas coisas do concílio você que é tradicional e adere a esse negócio de desobedecer uma autoridade eclesiástica em matéria de fé você acha que isso é católico isso é demoníaco nunca viu não o diabo nos não servirei é o que vocês estão fazendo o mesmo lema do Lúcifer é o mesmo não basta São Roberto Belamino não basta Santo Afonso não basta Santo Tomás não basta os papas todos falando pastor eterno não basta não basta a doutrina toda sobre o papado e vocês ficam aí com essa desobediência se vocês acreditam tem fé que Francisco é papa verdadeiro vocês tem que seguir o que a igreja católica fala a respeito de um papo tem que submeter-se a ele em matéria de fé e moral que ele ensina a toda igreja e não fazer isso que vocês falam só vou obedecer os decretos ex-cátedras a cada 50 anos que surge um papo decreta um dogma o resto eu não escolho o que eu vou obedecer neogalicanismo é pior que o galicanismo isso aí nem os galicanos sonhavam com essa heresia impressionante olha aqui eu sou leigo imagina as pessoas eu fico pensando um padre um monge ele deve ter mais tempo do que eu porque eu tenho cuidado das minhas coisas minha filha minha família trabalho mas ele deve ler muito mais livros que eu deve poder ler outros idiomas tem acesso a outros livros tem mais diálogo principalmente um religioso um religioso que dedica totalmente a sua vida a Deus entrega a sua vontade a obedecer os mandamentos ele é o estado de perfeição eles não sabem disso eu fico impressionado e eles querem inventar inventar que a gente pode desobedecer um papo em matéria de fé e moral e costumes a gente pode fazer essa ideia ah é uma lei injusta eu tenho que desobedecer meu amigo você está falando que a lei do sumo pontífice o papa senhor o que Pedro instituiu na terra que deu as chaves é uma lei injusta pensa bem onde que você tirou essa heresia é claro que você tirou da fraternidade porque eles pegam aqueles 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 manuals de como é ir contra a lei injusta do poder civil não do poder eclesiástico poder eclesiástico é muito bem explicado tem que obedecer em matéria de fé e moral bens espirituais que coisa eu fico assim impressionado impressionado como que as pessoas ainda não acordam e eu tenho as vezes a noção que eu já conversei com algumas pessoas que é respeito humano porque sabe que vai perder muitas coisas se aderir a verdade mas você não vai perder uma coisa você não vai ficar contra a sua própria consciência você vai estar com a verdade você vai estar mais aliviado veja os depoimentos dos padres que são convertidos a fé verdadeira outra vez veja como a escama caiu dos olhos deles eles viram toda a verdade a igreja católica não é isso aí que vocês estão querendo fazer dela não uma desorganização leigo que eu escolho o que vai obedecer ah esse documento aqui do papo eu obedeço aquele não ah esse papo aí eu não gostei da cara dele ele é argentino ah não vou obedecer ah esse documento aí é contra tal documento não vou obedecer ah ele está proibindo a tal coisa não vou obedecer também e vai ficar assim até quando e qual que é qual que é o critério que vocês têm para por exemplo eu supor que vem um papa autorizado um papa ortodoxo que acaba com a missa volta a missa tridentina acaba com essa missa pagã luterana quem de vocês vai ter um ar de falar contra a doutrina dos opositores desse papa que vão querer resistir eles vão fazer a mesma coisa que eles vão reconhecer e resistir eles vão resistindo e resistindo até voltar a ter um papa modernista quem de vocês é lógico que isso aí é paradoxal é lógico é totalmente quem inventou isso é o diabo você tem que parar com essa palhaçada de não de reconhecer um papa legítimo e desobedecê-lo isso aí não é de Deus isso aí não é católico isso aí é mais luterano e protestante do que qualquer outra coisa até os modernistas já são mais católicos que vocês só um esquisito porque ou se você adere a doutrina integral integral a fé integral com todos os seus dogmas todos os seus preceitos obediência ao papa legítimo em matéria de fé e moral ou você é herede você está fora você não tem a fé é simples assim bom é isso espero que todos vocês estudem mais essa questão com delicadeza é uma questão delicada vocês tem que estudar realmente sobre essa questão é a questão mais importante para a nossa fé dos dias de hoje o que a gente tem que saber onde está o papa você tem que saber se o papa é legítimo ou não a igreja católica já teve o cisma do ocidente ficou 39 anos sem papa três papas ao mesmo tempo nenhum era o verdadeiro depois que veio um papa já ficamos sede vacantes por três anos sede impedida já por dois anos lá na época bem no começo você vai estudando história esse negócio aí já não existe sede ficar atacante tanto tempo lógico que existe é mentira que eles estão te falando que esse povo está te falando não vai estudar não vai por mim vai você mesmo vai estudando a história da igreja veja lá como que foi as crises da igreja ah não é o que a maioria diz já teve tempos também que a maioria era herege e um só defendia a fé tem lá no comutório do São Vicente como que é regras para decidir a verdadeira religião que livro ali também deveria ser lido todo mundo mas enfim não quero me delongar salve Maria bom dia a todos isso aqui foi só o meu depoimento meu um pouco da minha do meu um pouco da minha indignação com essa com essa posição eu fico assim admirado tantas guerras tantas 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 páginas escritas tantos mártires contra luteranos contra exeregens contra muçulmanos né a gente vê o sangue derramado pela fé católica jogado no lixo por essas pessoas que ficam fazendo ecumenismo é um deboche eu agora entendo completamente aquela frase do apocalipse o sangue dos mártires ferve é uma coisa com certeza que eu agora entendo o que vocês fazem é clama aos céus por vingança que esse povo faz com a fé católica vocês precisam despertar para a verdadeira fé e a verdadeira fé primeiro deve-se conseguir saber onde está o Papa quem é o Papa se não não vai ter como saber vocês vão ser enganados por esse herédito que está aí e por essas pessoas que se alegam novas autoridades eclesiáticas e nem se é um eclesiático são nada são leigos e estão aí indo contra um Papa achando que a religião católica é essa bagunça que eles estão falando salve Maria bom dia a todos São José rogai por nós amém